Atum, mussarela, ovo, azeitona, salada, pão, cappuccino. Esse é o café israelita. O café israelita, pão, cappuccino. 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 Pão, cappuccino. O café israelita, pão, cappuccino. O café israelita, pão, cappuccino. Pão, cappuccino. O café israelita, 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 pão, cappuccino. Ebons dorme no spend a theo, e假ire. O café israelita, pão, cappuccino. O café israelita, pão, cappuccino. O café israelita, pão, cappuccino. E aí 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 E aí